Diversidade, para mim, é o coração da dança contemporânea. Eu quero botar fogo no palco. No Camarote 21 de hoje, conversamos com um dos coreógrafos mais bem-sucedidos no cenário internacional da dança. Ele inspira o mundo todo com sua dança potente e arrebatadora, Hoffer Schechter. Junho de 2021, 30 graus na sombra. O coronavírus saiu um pouco de cena. Meu encontro é com um homem que está sempre em movimento, nunca para. Trata-se do coreógrafo internacionalmente conhecido, Hoffer Schechter. No momento, ele está trabalhando na Alemanha, no Theaterhaus Stuttgart. Aqui, num breve intervalo entre os ensaios. Um homem como ele é difícil de alcançar, de definir. Como se dá o seu processo de criação? Quais são os primeiros passos de uma coreografia que mais tarde será aclamada por todos? Isso é o que eu vou perguntar para ele. Começar uma coreografia é como sentar nesta árvore. A gente se desequilibra um pouco, é desconfortável. Criar uma coreografia é complicado e caótico no início. Eu procuro começar com o que está acontecendo na minha vida no momento. Com o que vier na minha cabeça, qualquer coisa. É como no começo de uma terapia. Assim, vejo o que está dominando meus pensamentos. E faço o mesmo com o mundo ao meu redor, com os bailarinos. Qual é a energia da sala? O que nos estressa ou nos interessa? Eu sou um coreógrafo, então sou o chefe da cozinha. Eu lidero os subchefes. E nós inserimos os ingredientes, os tomates, as cebolas. Tudo fica ótimo quando temos produtos bons. Para uma boa refeição, você precisa de um bom ingrediente. Eu adoro liderar essa cozinha. Mas para isso acontecer, para uma coreografia acontecer, é preciso ter ótimos produtos. Dançarinos excelentes e a cozinha e os equipamentos precisam ser de qualidade. Dançarinos, você precisa de uma ótima cozinha, você precisa de um ótimo equipamento. Eu não posso fazer tudo isso sozinho. As coreografias de Shester costumam ganhar grandes prêmios. Num céu de coreógrafos, ele é uma estrela muito brilhante. Suas produções? Uma montanha russa de emoções, cheias de energia. Eu tenho uma ideia sobre qual será a energia ou a atmosfera da música. E passo a ter um forte sentimento sobre isso. Mas quando começo a escrever, ou se conto para alguém, a ideia desaparece. Então, quando tenho a sensação da música ou da atmosfera dela, começo a gravá-la e aí o trabalho começa. E então eu vou experimentando até encontrar algo que seja como o coração da coisa. Dançar é uma experiência incrivelmente subjetiva. A cada momento que você olha, é diferente. Eu posso me apaixonar por algo, depois sentir muita falta e tentar fazer com que os bailarinos executem aquilo novamente. Mas talvez eles nunca consigam, porque eu já não sinto mesmo. Força, percussão, movimento. Schachter começou a tocar bateria muito cedo. Estudou música e tocou em uma banda de rock por bastante tempo. Suas coreografias são fortemente marcadas pelo ritmo. Quando de repente tudo começa a desmoronar, é aí que entra o groove, o ritmo. Então eu digo, vamos surfar nessa onda sem pensar demais. Parte da ambição desse trabalho é levar as pessoas em uma viagem na qual elas possam se esquecer de tudo. Nós dizemos ao público onde estamos, eles percebem a atmosfera, o lugar e a emoção com as quais estamos lidando. Meu desejo é que isso se torne uma experiência poética. Eu desapareço nela como um sonho. Uma de suas coreografias de maior sucesso, Clowns, com os movimentos típicos de Schachter. Imagens e passos que ele desenvolveu e usa repetidamente. Ele gosta de usar o palhaço, o palhaço gordo. Ele é pesado, é divertido. É como entrar numa outra pele. Ele fala para sermos como fumaça. Ou como um balão. É muito sobre imaginação. Nós estamos o tempo todo imaginando coisas. Não se trata de onde o seu dedo precisa estar ou sua perna. É tudo uma questão de imaginação. O movimento é bastante substancial, se é que essa palavra faz sentido aqui. Existe uma espécie de textura e viscosidade, como se estivéssemos dançando no mel. O corpo está constantemente mudando e se transformando. Os movimentos estão entrando e saindo de nós. É uma forma de encontrar espaços no corpo que não havíamos explorado antes. Schachter está em Stuttgart com bailarinas e bailarinos da renomada companhia de dança Gautier. Ele conhece o grupo de Eric Gautier há bastante tempo e os respeita muito. É uma honra estar aqui como coreógrafo convidado. Quando Eric me procurou com essa ideia, senti como se fosse um reconhecimento da relação que já tínhamos, que é muito frutífera. Eu amo o grupo, amo o espírito da companhia. A premissa deles é o trabalho duro, os bailarinos investem muito, todos fazem isso. Mas, ao mesmo tempo, a atmosfera é leve, amigável e muito espontânea. Nessa descontração, é possível encontrar algo bastante humano e é isso que me interessa na dança. Eu não gosto quando tem toda aquela fachada e glamour, não estou tão interessado nisso. Não estou tão interessado nisso. Tenha cuidado que isso não está acontecendo apenas dentro de você mesmo. Você quer tomar um reconhecimento extra. Qualquer coisa. Hoffer de Schester já esteve em Stuttgart antes com suas produções e agora, por três anos, vai fazer uma residência artística como coreógrafo convidado na companhia de dança Gauthier. Ensaios para uma nova produção de O Lago dos Cisnes, mas do clássico não vai sobrar nada. No final, o mundialmente famoso balé volta a ser um típico Schester. Eric Gauthier teve a ideia para a adaptação do Lago dos Cisnes. Foi o pontapé inicial para a realização de algo único. Quando Eric falou dessa ideia, então eu pensei, ah não, mas na verdade é exatamente isso que me interessa. Esse tipo de mito, a história, a cultura em torno do que são os balés clássicos e do que é belo. Quando eu penso nisso, sinto vontade de destruir tudo. Isso me dá vontade de botar fogo no palco. Isso me dá vontade de botar fogo no palco. Dança e teatro como revolução. Schester representa o radical. Ele é um observador atento dos assuntos atuais e quer chamar a atenção das pessoas para um outro tipo de beleza. Diversidade, para mim, é o coração da dança contemporânea. O mundo do balé vem de uma cultura muito particular, da alta sociedade, da realeza. Então ele traz em seu cerne uma atitude muito racista. Nós somos os descendentes do balé clássico, mas somos como o patinho feio. O sentido da dança contemporânea é o de ampliar os horizontes. É essencial que a dança seja diversa. É isso que a torna interessante, rica, verdadeira, honesta e reveladora. Queremos sentir e acreditar que a dança contemporânea é muito aberta. Mas a verdade é que ela ainda pertence à classe média e a um público muito branco. A verdade é que a dança contemporânea ainda é um pouco de propriedade por a classe média. E para abrir as portas e disponibilizar a dança contemporânea para todos, não apenas como uma forma de arte para se apreciar, mas para fazer parte, muito ainda precisa ser feito. As portas devem estar escancaradas. Um pouco precisa ser feito. As portas devem estar escancadas, você sabe, aberto. Schechter vive em Londres desde 2002 e há muito tempo lota teatros de renome com 1.500 lugares. Mas ele também vai a palcos menores e trabalha com dançarinos mais inexperientes. O objetivo? Destruir as convenções, abrir caminhos para além das exclusões eletistas. Para ele, é aí que a grande liberdade mora. Ele também trabalha com dançarinos internacionais em Stuttgart, que admiram o ponto de vista claro, calma e precisão do coreógrafo. Dos exercícios rigorosos e do perfeccionismo do balé clássico, não sobra muito. O que ele quer fica muito claro. E ele não é rigoroso no sentido de, não, está errado, não, isso não é legal. Ele sempre encontra uma maneira de nos guiar e ao mesmo tempo tem paciência para que a gente possa internalizar suas ideias em nossos corpos. O que eu vejo com Rolfes é uma espécie de leveza no estúdio que nos permite explorar e experimentar coisas diferentes sem nos julgarmos muito. Ao mesmo tempo, ele é exigente com os nossos movimentos, então há muito desafio também. Ele sabe exatamente o que quer de nós, mas também nos dá a liberdade para fazermos isso do nosso jeito. Apesar do clima descontraído durante os ensaios, nada escapa à sua atenção. O Camarote 21 volta já. Camarote 21 de volta, hoje com um especial sobre Rolfes Schechter. As coreografias do bailarino muitas vezes refletem suas origens, a tradição da dança moderna israelense. Sempre fui fascinado pelo estilo de dança israelense. Rolfes é de Israel, mas mora em Londres. O estilo de movimento dele, a música que ele usa, tem muitas batidas pesadas e é alta. Você sente as batidas no estômago, porque são rápidas, cheias de energia, são 20 minutos de euforia total e funcionam em qualquer lugar. Schechter nasceu em Jerusalém, em 1975. Aprendeu piano quando criança e depois estudou balé e dança moderna. Aos 18 anos, ele se mudou para Tel Aviv e foi convocado para o serviço militar por 30 longos meses. Um momento quase traumático para ele. Eu tento me esquecer do tempo de serviço militar. Foi uma experiência muito desagradável. E crescer em um país que está tentando, mesmo que muitas vezes de maneira bem ruim, mas está tentando ser uma democracia. Então, você vai para o exército, que é algo obrigatório, e há regras muito diferentes. É como um universo dentro de um universo. Isso foi mentalmente muito difícil para eu aceitar. Durante o serviço militar, Schechter se tornou membro da renomada companhia de dança Batsheva. Seu professor, Ohad Naharin, uma lenda da dança contemporânea, israelense como ele. Uma experiência que Schechter nunca vai esquecer. Fico na minha identidade, na minha história. Nossa história nos molda. Nossa história nos molda a crescer em Israel e os traumas que isso acarretou. Esse tipo de ambiente excessivamente obcecado por política que Israel é, isso me marcou. E trabalhar com Ohad, trabalhar com Batsheva, que obviamente tem uma linguagem tão forte, é minha família. A dança moderna israelense, uma linguagem de dança forte, moldou companhias de dança em todo o mundo. Coreografias pulsantes que arrebatam o público. Danças que refletem a sociedade em que são criadas. Há um nível muito intenso de franqueza. Dizer o que vem à mente pode ter lados positivos, mas também muito duros, de amor duro, de verdade dura. Eu acho que essa franqueza é o que move a dança israelense. Você tem a verdade nua e crua na sua cara. Schechter muitas vezes transforma a dança em um ato político. Suas coreografias também são provocativas. Elas estão cheias de emoções, paixões, medos e também agressões, como em Clowns. Clowns começa como um experimento. É um show muito simples, onde os bailarinos, obviamente, estão lá para entreter o público. Eles usam todos os meios disponíveis para entreter o público, dançando, sapateando e com assassinatos teatrais. Tudo começa com alguns assassinatos divertidos. Mas os assassinatos teatrais se tornam cada vez mais frequentes, como assassinatos em massa coreografados. Eu diria que o trabalho começa de forma divertida, com um sorriso, mas vai se tornando satisfatoriamente perturbador. Crises, conflitos, guerra. Com sua arte, Hoffer Schechter reage aos acontecimentos políticos, ao que move o mundo, a tudo que está no ar. Presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, nos anos de 2016 e 2017, quando radicais islâmicos realizaram ataques em todo o mundo, refletidos no espetáculo Gran Finale. O Gran Finale é um trabalho que tentou responder à energia apocalíptica do nosso mundo. Naquele momento, havia uma sensação de que tudo estava desmoronando, tudo estava chegando ao fim. É como se todas as estruturas que conhecemos ou tudo o que confiamos estivessem caindo aos pedaços. O mundo que considerávamos um lugar seguro é subitamente dominado pela incerteza e a morte é onipresente. Vemos tudo desmoronando. E como nos sentimos por dentro? Qual é a experiência das pessoas vivendo neste zeitgeist? O contraste não poderia ser maior entre o ambiente tranquilo e amável de seus ensaios e o peso, o caos controlado da dança de Schechter no palco. Mas ele também busca experiências corporais autênticas em seus ensaios. Um grande momento para ele, a escuridão, o palco escuro, onde os dançarinos parecem extasiados, quase esquecidos de si mesmos, como se estivessem hipnotizados. A escuridão nos leva a um espaço surreal. É como um mundo de sonho. A escuridão ajuda a focar nos elementos, focar na energia. Começamos a entrar num tipo de transe. Para mim, o poder das obras está na escuridão. Mas ele também pode ser mostrado ao revelar a sala. Há um poder em, estamos aqui, agora, experimentando isso. É como se houvesse mil pessoas assistindo a apenas algumas no despertar para a vida. Uma sensação de vivenciar o aqui e o agora, luz e escuridão. É como ver os dois lados do arco-íris e perceber todo o mundo que existe entre eles. Todas as partes caóticas, a velocidade. Eu adoro quando fica complicado, repetitivo. Então vem um certo silêncio e os momentos em que muito pouco acontece. Eu amo oposições. Adoro esse conflito comigo mesmo. Hoffer Schester não se cansa de procurar movimentos animalescos em seus dançarinos. Reflexos animalescos. Na minha cabeça, somos animais com a capacidade de falar. Isso é incrível, a capacidade de planejar. Eu gosto de explorar a corporeidade, o movimento do corpo e a sua complexidade. Quando você explora a complexidade e a capacidade total de sua corporeidade, você descobre aspectos animalescos. Esse animalesco significa para Schester uma energia direta e ininterrupta, corporeidade pura, como nos animais, e poder desenfreado. Há uma abertura. Não sei como explicar. É como respirar oxigênio puro. É muito inspirador. Quase como uma energia translúcida, transparente. Depois de apenas quatro semanas de ensaios, eu reencontro Schester. Dia de ensaio geral no Theaterhaus Stuttgart, a sede do Gautier Dance Company. O clima, de novo altamente concentrado, mas descontraído. A coreografia de Schester para o Lago dos Cisnes chega finalmente ao palco. Agora a dança se chama Bolo de Cisne. Menos profundidade, mais prazer no absurdo. Ele mesmo compôs a música, assim como para a maioria de suas coreografias. Última consulta com Eric Gautier, o chefe da casa. Alguns detalhes ainda precisam ficar claros. Como será a ordem das coisas para os aplausos finais? Qual trilha sonora é adequada? E como serão as reações depois disso? Eu amo esses sons. E depois... É meio que surpreendendo o público. Isso sem o grupo, basicamente. É meio que como começa. O clássico Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, irreconhecível. Nenhum cisne branco à vista. Os dançarinos vestem roupas coloridas e simples. Em vez da magia do conto de fadas, as batidas do pop. Em vez de pureza e beleza, uma trupe selvagem povoa o palco. Sem melodrama, com anarquia e leveza. Uma festa selvagem que vai até o amanhecer. Eu disse aos dançarinos várias vezes, é como se estivéssemos caindo, caindo sempre mais. De alguma forma, não há regras nessa coreografia. É como no mundo de cabaré, onde tudo pode acontecer. Há uma sensação de liberdade, de poder explorar e fazer tudo o que quiser. Um pouco infantil também. Ele só quer explorar e fazer o que ele quer. Talvez seja um pouco infantil. Swan Cake definitivamente não é uma obra-prima de Hoffa Schester. Mas uma dança que vai deixar o público querendo mais. Muito é exigido dos dançarinos nesta noite. Quando termina, exaustão e alívio. Mas e o coreógrafo? Um olhar autocrítico sobre sua arte. Meu sentimento é, o que eu posso consertar? No que posso melhorar? Tivemos momentos bons e ruins. Posso ver onde as coisas funcionaram e vejo os lugares onde podemos melhorar. Não dá para apenas sentar e curtir. Foi um trabalho muito intenso. Mas ao mesmo tempo, Stuttgart é um lugar tranquilo. Guardarei lembranças boas. Foi um trabalho duro, mas saudável. Para mim, é muito importante que a atmosfera seja criativa, aberta e divertida. É assim que eu quero viver a vida. É assim que eu quero viver a vida. Sempre com muita força, emocional e física. É assim que Hoffa Schester vive. E é assim que ele cria. Antes de ele seguir seu caminho, uma última pergunta ao coreógrafo. Em qual parte do corpo ele gostaria de prestar mais atenção? A sola dos pés é preciso pensar um pouco mais nela. Eu tenho que pensar sobre isso um pouco. Obrigada. Obrigada. O Camarote 21 fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Dominar 3 7 7 8 8 8 5 9 9 8 Legenda por Sônia Ruberti